Da NPC, vamos lá, por I-526 Corso de costas Caminhada ao fundo do palco, três passos De frente para os árbitros Caminhada ao fundo do palco, três passos Vem já con alto, por favor Caminhada ao fundo do palco, três passos E a campeã overall da categoria Bikini É atleta de número 554, Kenia Barbosa Até mais pra cada filme, obrigado Obrigado, Campeão A categoria...